Nesta época do ano é normal, ventos e chuva forte. E dessa vez não foi diferente. Uma tempestade com ventos e chuva de granizo provocou quedas de árvores às margens da BR-364, no interior de Rondônia, no trecho entre os municípios de Jiparaná e Ouro Preto do Oeste. As árvores caídas causou lentidão e até interrupção na viagem de condutores de veículos que trafegavam pelo trecho atingido pelo temporal. O motorista que transitava pelo trecho próximo do quilômetro 22, próximo à divisa dos dois municípios, deixou a rodovia e procurou um local seguro e gravou um vídeo. Chuva de granizo aqui na vida da BR-364. Tirei o carro da pista para ficar em segurança. Os temporais que vêm sendo registrados desde o último final de semana na região causou queda de energia pelo segundo dia consecutivo nos municípios e distritos que compõem a região de Ouro Preto do Oeste, que recebe a energia elétrica transmitida por fios da subestação desde Paraná. A Energisa informou que as condições climáticas adversas, com rajadas de ventos, impactaram na rede de energia, provocando interrupção do fornecimento nas regiões de Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra e Teixeirópolis. Também foram registrados quedas de energia no distrito de Tarilândia, em Jaru, Vale do Paraíso e Nova União. A empresa imediatamente acionou o plano de contingência e reforçou a atuação com equipes extras na região para restabelecer o sistema de distribuição no mesmo dia dos acontecimentos.